O Zagallo, quando veio falar comigo, ele me deu tema. Fala sobre como é que a pesquisa afetou a sua vida. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar como estagiário na Nestlé, nos Estados Unidos. Comecei saindo como vendedor na área de Nova York. Depois, graduei-me em vendas e me mandaram para o departamento de pesquisa. O chefe do departamento era um inglês, que muito me ajudou. E eu tenho um livrinho que eu dediquei a ele, George Harris, e ao Hélio Silveira da Mota, no Brasil, que foram as três pessoas que me ensinaram a pensar. O George Harris, em inglês, me deu um livrão chamado Statistics. E aí ele disse o seguinte, você vai ler esse livro, vai ler os capítulos que eu vou te mandar ler. E lá fomos nós, eu aprendi, nessa tenra idade, sobre a mostragem, bias, em inglês, yes, questionário, como é que a gente fazia, como é que era importante fazer perguntas objetivas, correlação, o que era correlação, aliás, diga-se passagem, que essas coisas continuam sendo grandes mistérios. E nessa ocasião, deixei o meu livrinho lá com o Zagallo. Zagallo, tira o meu livro aí e mostra para o pessoal, por favor. Era How to Lie with Statistics. A segunda experiência foi na Thompson, também em Nova Iorque, também estagiário, e eles tinham um departamento de pesquisa internacional, e o diretor era um holandês, chamado Lubertus Smuldi. foi a pessoa que me ensinou desk research, como é que a gente procura as coisas. Então, ele dizia o seguinte, você tem que pegar a essência do que está sendo pesquisado e ir onde tem a informação, vejam, não havia nem suspiro de internet. Nesses anos, o máximo da tecnologia eram cartões perfurados, mas alguém lembra do que eram cartões perfurados? Agora ele dizia o seguinte, dependendo do tema, vai em uma associação, que lá você vai encontrar a informação. E aí ele me mandava, como a gente estava em Nova Iorque, eu ia quase todo dia na biblioteca da ONU, e eu lá ia atrás das informações. E eu aprendi com o Smuldi, que você pode pesquisar praticamente todos os idiomas. Chinês, japonês, grego, então é um pouquinho mais difícil. Depois disso, pesquisa, continua sempre a fazer parte da minha vida. E aí não vou contar nenhuma novidade para vocês, mas foi a vida acadêmica, mestrado e doutorado. Eu fiz o meu mestrado lá no Rio de Janeiro, no Iuperge, que era, bom, hoje está na, se não me engano, faz parte da UERJ, mas era um excelente centro de ciência política, ciência social, e lá eu percebi um negócio muito interessante, que é a aparelhagem, o ferramental de quem faz a pesquisa. Eu comecei a perceber o seguinte, em marketing a gente diz que a isca se faz ao gosto do peixe, e não do pescador. A gente usa rede ou tarrafa. A tarrafa, como vocês sabem, tem aquelas, os trançados, mas apertadinho, e a rede, está na rede, pescam-se supostamente peixes grandes, e na tarrafa os peixes menores, supondo-se que o grande não se atrapalhe na tarrafa. Essa imagem, para mim, era muito interessante, porque eu percebia que havia professores que vinham falar sobre assuntos que eu não conhecia, então eu tinha uma rede ou uma tarrafa, muitas vezes inapropriada, sobre disruption, pensar fora da caixa. Até pouco tempo atrás, eu pensei que disruption fosse bobagem. Não dava para traduzir por disrupção, como a gente ouve. Mas, na verdade, como eu também aprendo com os professores da SPM, o professor Marcos Amatucci me ensinou que existe no dicionário brasileiro a palavra disrupção, e que é a junção do desligamento, da dissociação com a rotura. E não são exatamente a mesma coisa. É, na realidade, o pensamento fora da caixa. Ou seja, é um momento em que a gente para de seguir o óbvio, encontra um novo ponto de vista. A inovação não é uma novidade total, a inovação é o ver alguma coisa de forma diferente do que tinha sido listo antes. E aí o segundo livro, o pensador que muito me influenciou, além do inglês, lá do How Do Live Statistics, Leibniz. Leibniz foi um mistério para mim durante muito tempo, mas eu tinha um ídolo da juventude, que era Bertrand Russell. E o Bertrand Russell tinha vários livros superinteressantes, inclusive para os adolescentes daquela época. Então, o Bertrand Russell falava muito do Leibniz. E aí, através de um artigo, eu ouvi o tal do princípio da razão suficiente do Leibniz. E disse, puxa vida, eu tenho que aprender o que é isso. E aprendi, e se algum de vocês não sabe, ensino, porque é muito fácil. Quando você está diante de um fenômeno, esse fenômeno ou é causa ou é efeito. Se é efeito, há uma causa. Se ele é causa, ele vai produzir algum efeito. Não necessariamente um só. Nem do lado, nem do outro. Então, o que dizia Leibniz? Procurem que sempre há uma razão, que era o tal do princípio da razão suficiente. e o grande erro que as pessoas cometem no dia a dia é causado pela angústia, do desconhecimento. As pessoas ficam angustiadas, não percebem imediatamente a razão suficiente daquilo que está ocorrendo e fantasiam, inventam, fazem inferências, caem sobre os seus preconceitos. Inclusive, ocorre muito nas discussões entre marido e mulher. Vocês não imaginam como Leibniz ajudou o meu casamento. Um bom trabalho para vocês. Estão fazendo uma coisa muito importante para a SP. Aplausos 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 Obrigado.